25 dólares em 5 airdrops, em 5 diferentes exchanges do projeto Opiria e Pidata. Som Bitcoin, aqui eu falar com vocês, é o Ivan. Deixe seu like, se inscreva no canal. O projeto da Opiria e Pidata é sensacional e está realizando diversos airdrops. Se você quer ganhar dinheiro, vem comigo, bora para o vídeo. Meus amigos, excelente airdrop de 5 estrelas imperdível. A gente vai precisar apenas do nosso e-mail, telegram do Twitter. O valor estimado é de 25 dólares, que equivale a 250 tokens. Beleza? Esse airdrop é um pouco diferente, então prestem muita atenção nesse vídeo. Inicialmente, deixei para vocês um recadinho. Atenção, realizaremos todos os airdrops abaixo. Para cada um deles, nós receberemos 50 tokens, no valor de 25 dólares, ao total. Então, cada airdrop desse aqui, equivale a 5 dólares. O total é de 25 dólares. Beleza? Então, os airdrops serão pagos 14 dias após a listagem na Exchange. Lembrando, por isso, use o seu e-mail cadastrado na Exchange. Então, eu vou falar tudo para vocês. Inicialmente, pessoal, a Pidata está fazendo 5 airdrops. Na Exchange P2PB, na Coin.io, na EXMarkets, na BTCnext e na Tokeniz Exchange. Todos eles realizados pelo mesmo projeto. Então, você vai se inscrever na Exchange e vai entrar no bot Telegram para realizar o airdrop. Simples assim. E você vai utilizar o mesmo e-mail que você acabou de registrar na Exchange no bot. Que é por lá que eles vão te pagar. Beleza? Então, vamos começar aqui rapidinho. O airdrop 1 da P2PB2B. Beleza? Então, primeiramente, cadastro na Exchange P2PB. Você vai clicar no primeiro link. Ele vai abrir para você o link da Exchange. Aí, é com vocês. Basta fazer o cadastro simples. Confirmar o e-mail simples. Beleza? Então, aqui. Já estou logado na minha conta. Ivan Oliveira. Beleza? Então, vamos fazer o cadastro simples como se você estivesse fazendo em qualquer Exchange. Quando você fizer o registro, você vai clicar no segundo link. Entre no bot Telegram Pidata. Então, você vai clicar. Vai abrir o Telegram. Então, vejam. Pidata P2PB Rewards. Vocês vão abrir esse bot. E vão clicar no botão Start. Beleza? E aí, pessoal. Para a gente iniciar aqui em cima. Vai ficar da seguinte forma. Ele vai perguntar se você concorda com os termos. E você colocar sim. Depois, ele vai pedir para você fazer uma verificação aqui. De humanidade. Para provar que você é humano. Você vai fazer a conta. Aqui, no caso, é 45 plus 17. 45 mais 17. E você responde. Depois, ele vai perguntar. Se você já fez o registro na P2B2B. Que é a Exchange que eu acabei de mostrar para vocês. Você vai colocar sim. E ele vai falar. Beleza. Então, por favor. Coloca o e-mail cadastrado lá na Exchange. Então, você vem e coloca o e-mail cadastrado na Exchange. Fechou? E depois, ele vai pedir para você. Por favor. Para você entrar no grupo deles aqui. Da Pidata. Fechou? Depois, você vai clicar no botão Check. E ele vai falar. Parabéns. Você vai ganhar 50 tokens. E aí, ele fala também. Você pode ganhar, além dos 50 tokens. Mais 3 mil tokens. Convidando amigos. Você tem que ficar aqui. Na posição Top 20. Beleza. Então, aqui embaixo. Vai ter o seu link de indicação. Beleza. E aqui as suas referências. Não é obrigatório fazer referências. É 50 tokens por bot. Se você fizer referências. Ficar entre os Top 20. Você vai ganhar uma quantidade absurdamente Top. Beleza. Então, vale a pena trabalhar nesses airdrops. Então, aqui tem as posições. O primeiro é 3 mil. 2 mil e 500. 1 mil. 1.800. Total. E o 11 é o 20.300. Beleza. Lembrando que aqui. Ele fala que vai ser distribuído 14 dias após a listagem na P2P. Então, vamos ficar atentos. De qualquer coisa, eu volto a falar com vocês. Então, esse foi o primeiro airdrop. Beleza. Agora, a gente vai para o segundo. Voltando aqui. Deixa eu fechar as páginas. Voltando aqui. Esse foi o primeiro. Tudo que eu falei lá para você é um airdrop. Então, você vai voltar aqui no nosso site. Vai se cadastrar agora na segunda exchange. Na Coin.io. Vamos esperar abrir ela aqui. Vai se registrar. Colocar o seu e-mail e tal. E-mail e tal. Senha. Vai se registrar. Vai confirmar. Beleza. Após isso, você vai pegar esse e-mail que você acabou de registrar. Vai voltar no nosso website. E aqui. Bot. Telegram. Pidata. Airdrop 2. Então, você vem. Abre aqui o bot 2. Agora, o bot diferente. Da Coin.io. Vai abrir o bot. E é o mesmo procedimento. E é o mesmo procedimento. Tá, pessoal? Todas elas são iguais. O que muda só é o link. E o bot. Tá? Então, aqui. Mais 50. Pidata. A mesma coisa. Você ficar entre os 10. Você ganha mais. E tal. E tal. E tal. Beleza? Mesma coisa. E no final, eles vão te dar o seu link de indicação aqui. Da Coin.io. Do Reward Coin.io. Beleza? Depois, você volta no website. Fecha a página. Volta no website. Faz aqui o terceiro airdrop. Da XMarkets. Depois, você vai fazer o quarto. Da BTC Next. E o último. Da Tokeniz Exchange. Todas elas é o mesmo procedimento. Tá? Então, eu não vou fazer todas com vocês. Porque são iguais. Beleza? Quero mostrar para vocês aqui rapidinho. A Pidata.comunit. O grupo deles. Tá? Para provar que é real. Tá? Porque esse airdrop está muito bom para ser verdade. Então, eu fui desconfiado. Eu conversei no grupo. Deixa eu ver se eu acho aqui minhas conversas. Eu conversei bastante com o suporte aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui. Eu escrevi. Eu sempre venho aqui nos grupos para verificar os airdrops. Beleza? E os administradores responderam. Várias conversas aqui. Beleza? E aqui. No post fixado. Na Pined Message. Tem aqui a citação do airdrop. Beleza? Então, tem aqui toda a descrição do projeto. E mais para baixo aqui. Tem os airdrops. Então, aqui. Pidata Token Airdrop. Então, ele fala aqui. Quando que vai terminar? Nós não sabemos. Vai depender dos usuários. E aqui. Ele fala. Para você participar do airdrop. Você tem que participar da ICO? Aí, ele fala aqui. Não. Beleza? Caio de você? Não. E aqui embaixo. Os bots. Das exchanges. Beleza? Então, esse é um airdrop 100% real. Conferi aqui várias vezes no grupo. Com o administrador. E foi confirmado. Beleza? Então, excelente airdrop. Imperdível. Espero que vocês tenham gostado. Então, links do airdrop estão na descrição. Você vai entrar no nosso link. No nosso website. Vai fazer um por um. Beleza? Grupos também de WhatsApp e Instagram. Na descrição do vídeo. Muito obrigado. Espero que tenham gostado desse excelente airdrop. E valeu. O que é chamado? Eu кстати do vídeo. Vamos lá.